Fala galera, beleza? Tudo bom? E aí? Gostou desse sonzinho aí de fundo aí? Pá, esses breaks aí, num modo vintage? Pois é, pessoal. Seguinte, olha só. Você tá vendo que o preço disso aqui, ó, dos 20 de drones breaks, né? 12 euros, beleza? O valor dele normal é 24, mas e se você conseguisse isso aí de graça? Sério, sério, isso aí de graça, tá bom? E olha só, isso aqui distribuído aqui, ó, numa promoção da Waves, tá certo? É isso mesmo. A gente vê que tá no salt da Touch Loops aqui, mas é uma promoção da Waves aqui. Então é o seguinte, a Waves tá dando um código de cupom. Esse código de cupom eu vou deixar no link da descrição pra você, beleza? Muito legal você utilizar esses loops pra trilhas, pra algumas coisas aí. É muito legal, muito bacana, tá bom? Então é o seguinte, eu vou deixar esse código na descrição pra você, porque com esse código aí você vai conseguir fazer o quê? Você vai conseguir comprar isso aqui de graça, vai pegar de graça, beleza? Como você vai fazer isso? Então vamos fazer junto aqui com vocês, porque eu ainda não fiz. Dando uma corrida aqui na página, ele explica algumas coisas aqui, ó. Tá boa? De como foram feitos, enfim. Tem várias coisas aqui, tem até outros pacotes aqui, se você quiser. Esse próprio faz parte desse pacote do Drum Bundle aqui, tá bom? Que é um pacote maior aqui, beleza? Então vamos lá, pessoal. O seguinte, vamos fazer o seguinte aqui, ó. Vamos clicar aqui. Vou fazer o processo de compra com vocês. ADD Cart, adicionar pro meu cartão, beleza? Exatamente esse Drum Track aqui, beleza? Tá certo aqui, ó. Eu vou clicar aqui em View pra ver o cartão aqui, no meu cartão. Tá bom, ó. Aqui ele tá mostrando aqui, ó. Ele já tá mostrando aqui também pra mim, ó, o Lo-Fi Hose Shorts, 100% off, tá bom? Então ele já vai vir de graça aqui pra mim também, tá bom? E o Vintra's Drum Breaks aqui, fechou? Então é o seguinte, vamos lá. Vamos clicar em Checkout aqui embaixo. Vamos clicar em Checkout aqui. Porque em Checkout, eu acredito que ele vai tá carregando a página que ele imaginar aqui. Vai direcionar pra gente ter um desconto aqui, beleza? Bom, ele pega, ele tá pedindo aqui, ó, a forma com que eu quero pagar. Tá pedindo pra mim colocar alguns dados aqui, tá bom? Vou colocar o meu e-mail aqui. Ele pede e-mail ou número de telefone, tá? O país Brasil, o nome aqui é opcional. Sobrenome é opcional aqui, ó. Vamos colocar um nome aqui, ó. Beleza? Vamos colocar, vamos preencher aqui certinho. Porque depois a gente já fica cadastrado nesse site aqui, tá? A gente já fica cadastrado. Se surgir alguma promoção aí, os caras já mandam pra gente, beleza? Vamos pegar aqui. Nós estamos aqui em Sampa, né? Então tá isso aqui, fechou? Bom, o seguinte aqui, ó. Ele tá perguntando se eu tenho algum código de desconto. Porque o valor tá 12 euros aqui. Vou clicar aqui e vou colar exatamente o código que eu vou deixar na descrição pra vocês, ó. Esse código aqui. Vou clicar em Aplicar o código, beleza? Vamos ver se vai zerar aqui pra gente. E não é que zerou, gente. Zerou aqui pra nós, ó. Total zero. Então, a partir do número que gerou, aqui vou continuar, então, para o pagamento. Pronto. Vamos lá. Tá certo, ó. Bom, tudo certinho aqui. Ele pede algumas informações adicionais aqui. Eu não quero colocar. Ele pede aqui, ó. Uma informação adicional CPF ou CNPJ. Bom, vamos lá. Certinho, galera. Preparando aqui pra download, então. Tudo certinho ali, né? E vamos esperar aqui que eu acredito que ele vai colocar aqui, então, pra gente fazer aqui o download. Ele vai dar os links de download aqui, ó. Pra nós. Não apareceu aqui. Aqui tá pra continuar pra comprar. Vamos esperar um pouquinho. Assim que aparecer de terminar de carregar isso aqui. A gente já vê como a gente faz o download disso aqui, beleza? Bom, galera. Tá prontinho aqui pra mim, ó. Então, o Lo-Fi Hose Charts. Beleza? E aqui o 23Droom Bricks. Vou clicar aqui pra baixar este aqui, tá bom? Eu não sei quanto tempo fica esses downloads disponível. Vou baixar os acordes aqui também, ó. Usar uns acordes Lo-Fi aqui também. Tá vendo aqui, ó. Que a internet aqui tá baixando rapidão aqui, tá? É bom quando você fazer download de materiais como esse aí. Vocês tenham numa pasta aí, num HD guardadinho pra vocês, tá? Vocês sim que vão utilizar isso aí. Beleza? É legal pra você criar fundos musicais, essas coisas assim. Eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu já tô aqui, ó. Eu vou utilizar esse exemplo no Reaper aqui, por exemplo, ó. Vou utilizar aqui. Então, o seguinte, né? É... Esperar terminar de fazer o download aqui. Assim que fizer o download aqui, eu já vou arrastar algumas coisas pra dentro do Reaper pra gente ver como que funciona isso aqui. Bom, pessoal. Já tá disponível aqui pra mim, então, tá? Então, aqui estão o 23Droom Beats, né? São os Loops, né? E aqui estão os Acords, né? Vamos dar uma olhada aqui nos Acords, ó. Pra ver o que que tem aqui, ó. Então, tem vários acordes em Wave. Vamos ver, ó. Tá mostrando a tonalidade aqui, ó. Ré sustenido, maior, né? Vamos pegar esse outro aqui, ó. E várias coisas pra você montar. Várias coisas, ó. Olha só um pouco aqui. Vamos pegar um loop aqui, ó. Vamos pegar uns loops aqui de 85 BPM pra gente ver, ó. Tá vendo, ó? É isso aí. Vamos pegar mais uma outra coisa. Beleza. Pegado isso aqui, ó. Vamos fazer o seguinte. Vamos... É... Pegar aqui, ó. Tá em 85 BPM. Vamos pegar o projeto aqui no Reaper. Vamos colocar em 85 BPM. Beleza. Vamos fazer o seguinte. Eu vou importar aqui pra dentro. Então, vou colocar aqui dentro, ah... Esses... Essa... Esses... Esses loops aí, tá? Tira ele pra cá um pouquinho. Eu escolhi esse aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó. Vamos arrastar ele pra cá. Beleza. Ok. Ajustar aqui é o tempo. Começando com o passo 2 aqui, ó. Aqui tá o loop. Agora eu vou... É... Peguei o loop aqui. Agora eu vou pegar o do... Vamos ver aqui, ó. Escolhi um loop aqui. Vamos arrastar pra cá. Agora feito isso, vamos dar um control dedo de cima aqui. Vamos ouvir isso aqui, então. Vamos ouvir isso aqui, então. Não ficou ajustado certinho aqui. O que nós vamos fazer? Mesmo que ele pedir pra ajustar o tempo, eu posso fazer o seguinte aqui, ó. Vou vir aqui, ó. E posso arrastar... Tentar arrastar aqui, né, ó. Vamos trazer ele pro tempo aqui. Vou tirar aqui, ó. Vamos ver se dá certo aqui. Vamos ver se dá certo aqui. A gente poderia fazer coisas aqui, por exemplo, ó. Vamos adicionar uma pista aqui, ó. A gente pode adicionar uma pista aqui. Tentar fazer uma brincadeirinha aqui, ó. De alguma coisa aqui, ó. Vamos tentar fazer uma brincadeira aqui, ó. Vamos lá. Vamos gravar aqui já, ó. Chegando aqui, Guilhemar. Baixando. Breaks, breaks. Plug is free. Loops free pra você. É isso aí. Chegando mais uma vez. Loops free pra vocês. Guilhemar. Tô na área. É isso aí. Vem baixar. Você não pode perder. Você não pode marcar. Bobeira não, não, não. É plug in. Home studio livre TV. Vem. Chegando aqui, Guilhemar. Baixando. Breaks, breaks. Plug is free. Loops free pra você. É isso aí. Chegando mais uma vez. Loops free pra vocês. Guilhemar. Tô na área. É isso aí. Vem baixar. Você não pode perder. Você não pode marcar. Bobeira não, não, não. É plug in. Home studio livre TV. Vem. Chegando aqui, Guilhemar. Beleza, pessoal? Olha só. Do nada eu já criei alguma situação, alguma coisa aqui. E você pode criar também com essas coisas gratuitas aí. Então você viu aí que tem muito mais coisas aí. Dá pra você aproveitar muito, fazer bastante coisa aí, beleza? Link tudo na descrição pra vocês, beleza? Além do link que tá na descrição, tá o código também pra você, beleza? Fechou? Grande abraço. Até o próximo vídeo. No exercício do canal, se inscreva. E aí Obrigado.